Yeah, that time, nigga Yeah, the pity line, nigga DJ Suneco, what's good, my nigga? Yeah, jungle beats, yeah Eu não traí nem roubei ninguém pra fazer crescer o beats Sempre fui um vil, nigga, luto pelos meus wits Nessas ruas sou o boss, checa tudo o que eu fiz Lucros e frutos são tudo o que Deus quis Está bem, não brinca em casa porque tenho kids Intenção gerar receitas tipo a Uniden You know how we do, it's a boy Reptile Faz um trabalho aí com o nigga Quatro, mas quatro não tem O que é o que eu diz? Ouvir o talho faz, tomei Vamos filmar hoje O Abba Bounce no Reptile Pra mim que esteja com a bomba do relógio Vol. 2 de uma nigga DJ Suneco Estava diretamente no projeto de Nova Vida A pé da bomba do combustível da Saddam Go You know how we do, como sempre Swagged out, Gucci belt, always Vans, all black, Shambhala no mores Tudo dobro, tudo que tenho Nada pelas gajas Tudo doze Mais um ano nosso Da Pink Line Ano passado disse que ia ser nosso Foi nosso Mixtape Echendo os créditos dois De Ram Tide Bomba Vendas magníficas Linhas magníficas Porque a nigga No mesmo que o Mamo funciona Mixtape do Mopo Extremo Sítio A força da natureza Linhas magníficas Quentes Terríveis Diretamente do projeto da Square Mopo Shout out pra mon nigga da Square Mopo Mon nigga Free Mow Mon nigga Fred Neldo Ok, Bling Mon nigga Drum Master É assim que a Manta faz isso 2012 de novo Nosso nigga Rebentamos na Mixtape do Suleca Então eu vi muito trabalho Fodido, meu Mixtape O Maxicino do Real Taita A Caminho Novos artistas a Caminho Esqueci de falar do Moboy Candace Me estei pra introdução O ano passado também Nigga Já sabem quem é o Moboy Candace Mais uma vez esse ano Também com novos mamos Nigga Sojarda Pirilena Sojarda Tipo Aquela jarda dos Caens De uma terra engrosiada Aqui é o All Natural Além de todo natural nigga Doces desse mamos Quem acha que tá nível Fala nigga Pra mostrar uma Easy Moboy Reptile nigga Pau Yo, what it do players? What it do niggas? DJ some night O Golo de Pujet Nova Vida Yeah, tamo aqui A da Manta Vida da Mixtape Bomba Clos Luminados Rota Santel O que é que o Teu diz? Nigga Ouvir o Talho faz tomei Toca nesse boy Vai ver como os cães mordem Carro tão eletrônico Então Estamos aqui todos Pra dar um suporte ao nosso cota Ele é o chefe Nós somos o swag dele Yeah, tamo aqui com o Suneca Nosso DJ Ali a Malta apoiar Dar o suporte também da atras E vamos por mais Pra levantar uma vez mais o nome do nosso cota Mini Light A banda bate o pala Com uma duca Pelo sem daqui Porque eu penduro Estes reto Os memos sem cabir Ninguém sente aqui Eu sou o toque Fota sempre aqui Nosso videoclip O que é tipo Deixa o rosto niggas Que fica na sábado de mixtapes E com vídeos locais Nosso nome é internacional Não é? Nós os brancos tem que ver Que nós somos assiados Assiados quer dizer Uma pessoa língua Tá vendo, né? Eu sou o mal Eu vou é retalho Que é valendo Produz esses rappers Aposeng Já não restam dúvidas E mandamos dance game É isso aí, niggas Mais uma vez Eu to com o Renaudown Niggas que ele lá no building Acabamos de fazer o vídeo Do Soul Boss Da mixtape Com o DJ's Com o One Night Cut Bomba relógica Lumo 12 Aí a saída Tá brevemente na rua A gente tem trabalho sério Como sempre É pra acabarmos de filmar o set Niggas aqui no projeto Nova Vida Olha da bomba Swag down É só vocês Fazerem o som Ine, claro Vocês não entenderam É Shambala no race 24 num tema Os niggas já querem beef Não morro Não morro Eu to aqui pro lado Com todos os niggas Eu tenho X music na casa Como sempre Moputo Eu amo o desenho Eu te deixo Bom niggas Eu sou o Most Wanted Niggas Eu to aqui com a minha Seize nada bem Não morro Não morro Não morro Não morro Eu sei que é Bomba Relógico Númer 2 Não morro Não morro Tá frustrando É um movimento É movimento Passo a passo Todos esses rappers Aposentos Não morro Não morro